Desde março, quando terminou a interdição dos cânions de Capitólio, iniciada em 8 de janeiro, após a queda de um paredão que provocou a morte de 10 pessoas, especialistas contratados pela Prefeitura do município fazem um monitoramento diário das rochas e somente depois da análise é que os passeios são liberados. O secretário de Turismo de Capitólio, Lucas Arantes Barros, falou que o monitoramento diário é feito por uma empresa de geólogos que foi contratada pela Prefeitura. Eles fazem o monitoramento todos os dias com anotações e registro fotográfico para que possam ser autorizadas embarcações, garantindo assim segurança aos frequentadores no Lago de Furnas. Lucas ressalta que desde março até o momento eles tiveram permissão de funcionar todos os dias diante dos levantamentos da situação dos cânions. O município também estipulou novas diretrizes para o acesso de turistas no lago. Desde março, as embarcações não podem mais se aproximar dos cânions. Foi definido um limite para garantir a segurança dos profissionais e turistas nas lanchas. A Marinha do Brasil, por meio da Delegacia Fluvial de Furnas, Del Furnas também faz o monitoramento frequente e fiscalização das embarcações no Lago de Furnas. Com o lançamento do projeto Reviva Capitólio, Viva o Mar de Minas, um total de 80 ações e investimentos de R$ 5 milhões visam recuperar e garantir a segurança do turismo na região com este projeto. As ações são integradas com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Secult, além das Prefeituras de Capitólio, São José da Barra e São João Batista do Glória, Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Marinha do Brasil, Instâncias de Governanças Regionais, SEBRAE, FEComércio, SESC, SENAC e Sociedade Civil. A ação também faz parte do programa Reviva Turismo do Governo de Minas. No dia 30 de março, o prefeito anunciou a desinterdição parcial dos cânions e falou sobre um plano de segurança que foi elaborado para o local. O prefeito de Capitólio assinou decreto que permite acesso parcial aos cânions com 10 recomendações que constam no decreto de reabertura parcial e inclui ainda um termo de reconhecimento de riscos sobre o turismo na natureza. Segundo o documento, o acesso deve ocorrer de forma controlada, com redução de fluxo, respeitando limites de distanciamento dos paredões. A entrada das embarcações no atrativo cânions, devendo ser seguidas medidas como delimitação de circuito para embarcações, proibição expressa de circulação para além das boias de determinação, proibição de som mecânico de qualquer natureza, em qualquer volume, dentro e na entrada do atrativo. Navegação a três nós. Proibição de entrada de embarcações acima de 32 pés. Horário de funcionamento do atrativo de nove da manhã às quatro da tarde, segunda-feira à sexta-feira e de oito da manhã às seis da tarde, nos finais de semana e feriados. Uso de capacete de segurança visando preservação do crânio em caso de deslocamento de pequenos fragmentos ou quedas dentro da embarcação, deverá seguir especificação presente no decreto, sendo irrelevante a cor e outras.